Olha essas novas camisas que chegaram. É novidade com preço de promoção. Uma loucura, Espi. Eu repulso para poder atender os clientes a R$ 59,90. Aliás, qual que é uma dessas peças que você está vendo aqui? R$ 59,90. Jeans. Jeans da CTX vestem muito bem. São diversas lavagens. R$ 59,90. Já tem que vir e aproveitar e não para por aí. Apolo. Uma Apolo. R$ 59,90. E se levar duas Polos? R$ 99,90. Duas camisetas básicas? R$ 59,90. É loucura. CTX paguem até 10 vezes nas lojas. Santana, Santandré, Moemi e Tatuapé.